Aqui pessoal, outro dia roubaram aquela tampa daqui, aí o dono do prédio mandou fazer o outro, aí roubaram de novo, aí eu fiz essa tampa aqui com aro de roda, aí eu, na prensa eu desamassei o aro na prensa de 15 toneladas, só que eu prendi aqui pessoal, o cara tentou roubar de novo, mas como estava preso com a corrente, o cara não conseguiu levar, o que é a ideia para vocês, fica forte, aguenta o carro, não afunda e é feito com sucata.